Essa mãe não quer ser identificada. Foi a atenção dela que impediu a filha de 9 anos de ser mais uma vítima de um pedófilo. A menina contou a ela que foi pedida em namoro através do WhatsApp, mas desconfiou desta foto. Ela me contou que estava um rapaz, um menino, tinha pedido ela em namoro e ela estava desconfiando que ele era adulto porque ele tinha pelo no peito igual ao pai dela. A mãe começou a conversar com o pedófilo se passando pela filha. A maior parte das mensagens era insistindo para receber fotos de partes íntimas e de corpo todo. No final, sempre pedia para apagar a conversa. Em outro momento, chegou a pedir a localização da casa. Diz que quer encontrar a menina e ainda pergunta se ela vai deixar ele entrar. Quando questionado sobre idade, onde estuda, o homem pede para ela esquecer isso e diz, é você que eu quero. Esses são apenas os trechos mais leves das mensagens enviadas por ele. Na hora eu tive um ataque cardíaco, subiu aquele calor na nuca, assim, aquela sensação horrível realmente, muito ruim mesmo. Os pais levaram o caso para a polícia que conseguiu identificar o endereço do homem de 34 anos. Ele foi pego em flagrante no site de conteúdo pornográfico. Ele teria contado que conseguiu o número do telefone da menina através de listas online. Na maioria dos nossos casos, a maioria das intenções são conseguir as fotos, numa situação pornográfica, com a criança praticando algum ato libidinoso em relação ao próprio corpo, porque existe até mesmo um comércio desse material. Então, tem algumas pessoas que se passam por outras pessoas, por outra idade, para conseguir ter acesso a essa criança, ganhar confiança e obter essas fotografias que serão repassadas para pedófilos. Mesmo com o sucesso do trabalho da polícia que prendeu o homem, a família continua revoltada. Isso porque foi informada que ele foi solto numa audiência de custódia e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Não chegou a ficar nem dois dias na cadeia. E agora, quem que vai manter ele lá dentro? Porque ele não é suspeito. Ele é comprovadamente, ele foi peso em flagrante, ele é um pedófilo. Ele molestou outras crianças. Tinha outros vídeos de crianças que mandaram fotos nuas para ele. Então, a gente fica solto, porque agora eu estou aqui com a cara escondida. Mas ele não, ele está com a cara amostra na rua. Ela faz questão de deixar um alerta. A criança não tem que ter celular, porque a gente monitora. Eu também sempre monitorei, eu sou amiga da minha filha, eu converso com a minha filha. Mas nove anos, não é a idade de ficar com o WhatsApp. Ah, eu converso só com a minha família. Pois é, mas e se alguém chamar? Como aconteceu com a minha filha? Pedofilia através da internet está cada vez mais comum. Teve um segundo caso em uma semana. O suspeito, Daniel Alves, de 21 anos, foi preso, segundo a polícia, depois de aliciar e estuprar uma adolescente de 14 anos. Tudo teria começado com uma conversa em um aplicativo. Segundo a família, a menina que mora em Bonfinópolis tem a idade mental equivalente à de uma criança de 5 anos. Hoje, você permitir que seu filho tenha um acesso ilimitado à internet é quase como soltar o seu filho para andar sozinho na lua durante a noite. Então, assim, é muito importante que os pais tenham algum tipo de controle desse aparelho telefônico, o horário que ele utiliza. Não permitam que a criança coloque a senha nesse aparelho telefônico. Então, esses pais precisam controlar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho